Bom dia, meus amores! Vamos para mais uma aula de português. Vamos trabalhar hoje os sons do X, meus amores. Prestem bastante atenção nas explicações a seguir. O X possui vários sons em diferentes palavras. Vamos ver agora, crianças, com bastante atenção, a letrinha X. Vou agora apresentar uma letra diferente, que costumo só mudar, confundindo muita gente. Essa letrinha é o X. O X, em muitas palavras, tem o som diferente. Em algumas palavras, ele tem o som do S, do CS, do Z, do CH. Vamos ver, prestem atenção. Algumas palavras com X que tem o som do S. Texto, explicação, aproximar e máximo. Palavras com X que tem o som do CS. Saxofone, táxi, boxeador e circunflexo. E agora, palavras com X que tem o som do Z. Exército, exemplo, exercício e existe. E palavras com X que tem o som do CH. Mexerica, caixote, xícara, debaixo. Vamos ver mais exemplos a seguir. Prestem atenção, crianças! Vamos continuar vendo as palavrinhas com o som do X. Agora, vamos ver X com som de CH. Ameixa, peixe, lixo, xadrez, engraxate, caixote, xarope, enxada e chale. X com som de Z. Palavras com X com som de Z. Exame, exato, exagero, exército, existe, exigente, exato, 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 exato Ação, excelente, excursão, explosão e exclusivo. E agora, palavras com X com som de S e S. Trouxe, máximo, próximo, auxiliar e auxiliadora, crianças. Vamos ver agora, crianças, a letra X com som de S. Meninos e meninas, prestem atenção, fiquem observando. A esperta da letra X está sempre mudando. Vamos ver algumas palavras com X com som de S. Explicação, expulso, excursão, exportar. Se vocês tiverem dúvida em relação à pronúncia da palavra, ou melhor, o som da palavra, vocês pronunciam com bastante atenção ou pesquisem no dicionário, crianças. Vamos ver agora a letra X com som de Z. Exagerar, aumentar os fatos. Exausta, muito cansada. Exata, correta. Exibir, mostrar, exercícios, atividades, exaltar, elogiar muito e êxito, sucesso. As palavrinhas com som do Z. Exagerar, exausta, exata, exibir, exercícios, exaltar e êxito. A seguir, assista ao vídeo complementar explicativo com bastante atenção e entenda um pouco mais sobre o som do X nas palavras. Vamos ouvir. O nome do texto é X. Quem sou eu? Sou a letra complicada. Apareço muitas vezes e de forma variada. No peixe, sou CH. No exército, sou Z. Em próximo, sou SS. Em excursão, sou S. Em táxi, sou KS. Eu sou a letra X. Vamos conhecer os sons da letra X. A letra X pode ter o som de S, como nas palavras... A letra X também pode ter o som de Z, como nas palavras... Exame, exato, exercício, exemplo. A letra X também pode ter o som de dois S, como nas palavras... Auxílio, máximo. Trouxe. Trouxe. E próximo. Som de CH. Caixa. Caixa, enxada, peixe, xarope. A letra X pode apresentar o som de CS. Como nas palavras, táxi, crucifixo, oxigênio. Agora é com vocês, meus amores. Respondam a atividade proposta no módulo 4 e no livro de gramática com bastante atenção, com bastante amor. E envie para eu corrigir. Estou aguardando.